A última Capcom Cup foi de longe uma das Capcom Cups mais diferentes que a gente já teve, seja pela falta de vários jogadores fortes, como o Tokido e Kakeru, que desempenharam muito bem ao longo do ano, seja porque vários jogadores que estavam lá não desempenharam tão bem quanto a expectativa, como o Vamaster, por exemplo, que saiu muito ruim nos grupos, e até mesmo o Angry Bird que não saiu da fase de grupos, apesar de ser um grupo muito difícil, ou seja, porque o Punk não para de falar coisa, né, e claro que como ele não estava lá, ele estava falando que metade do campeonato era filler. Mas, dentro de tudo isso, tivemos uma final entre um jogador que eu acreditei que é muito longe, e outro jogador que foi de longe a maior revelação. De um lado, nós tivemos o campeão do torneio da CPT Offline da França. Chris Wong já tinha excelentes desempenhos ali ao longo do ano, inclusive em eventos offline. O jogador de Hong Kong, ele vinha jogando muito bem, e ele acabou perdendo na sua região, por isso que ele não conseguiu aliar a vaga e teve que pegar na vaga regional. Mas, você sabe pra quem que ele perdeu? Uma que é o parceiro de treino do Chris Wong, conseguiu derrotar o companheiro ali na região, e por isso ele pegou a vaga para o Mundial. Até então, uma tinha conseguido 6 mil dólares em sua carreira, ou seja, apesar de ser uma grana muito boa, principalmente para os nossos padrões aqui, tá longe de ser uma das granas ali, né, realmente dos grandes jogadores do mundo. E o Chris Wong e o Uma, que se enfrentaram diversas vezes, cara, foram quase 10 vezes ao longo dos circuitos ali, mas incluindo outros campeonatos regionais, com certeza deve ter se enfrentado mais de 10 vezes em campeonatos. Eles se encontrariam de novo, mas dessa vez na final mundial. E o resultado desse confronto, você confere agora, se liga aí. Bom, então é isso, vamos com a final mundial aqui. Uma vindo da Winners, Chris Wong, vindo da Luzias Bracket. Vamos analisar melhor aqui como é que foi essa match aqui entre os dois jogadores. Uma curiosidade é que o Uma, ele é muito fã de uma VTuber, né, essa jaqueta que ele tá usando, esse agasalho aí, na verdade, né, esse moletom, ele é de uma VTuber aí da Yololife, que é bem, bem famosa, essa empresa. É uma empresa que não tinha uma empresa que lança VTubers por aí. E bom, o Rising agora, já começando ali agora pro Chris Wong. Ótima, ótima entrada ali, agora pegando muito bem com o Knuckle. Tick Thro, ele agora pegando. Vai buscando um soco fraco ali, agora também uma. Bom, agarrão pra trás, pode conseguir mais posicionamento. Ele prefere fazer a magia ali pra impedir o Chris Wong de encurtar na tela e sair do corner. E agora o Chris Wong acertou um cheat médio, mas ele acabou não fazendo a confirmação. E é interessante que o Uma, ele ataca com bastante calma, mas agora o Chris Wong entra. E aí já era, cara, um round a zero. Beleza, então, um round a zero agora para o Chris Wong, começando bem. Os dois jogadores com duas barras. E aqui era um Shores, que provavelmente ele hesitou muito, não tava esperando o pulo e acabou desperdiçando a oportunidade. Mas aí o Uma vacilou, agora vai ter uma punição, né, meu querido? Aí complica, vem já pra poder cortar a tela. Soco match, tentou uma leitura. Eu vejo muito o Chris Wong fazer isso, ele tenta muita leitura de neutro, sabe, com os parries. Às vezes dá certo, mas na maioria das vezes não, porque é bem difícil, né, também. Agora, cara, o Uma, ele é muito bom com esse Feng Shui, que é o level 2 da Judy. Isso é uma coisa que eu acho incrível dele. Olha esse ente aéreo, meu Deus do céu, que acompanhamento agora que ele teve. Pressão, ok. Sandblast, batendo defesa, tudo bem. Vai buscar uns parries, tentou agora cancelamento, não deu certo. E agora tomou o H1, situação difícil para o Chris Wong, rota de counter hit. Deve fazer o combo completo, né, vamos ver. É isso mesmo. Apesar de não ter feito um level, um crit card, né, o combo completo sem o crit card, no caso. Tá, tá no neutro aqui agora. O Uma, que inclusive, tava no grupo do Juninho Haas, né, do grupo do brasileiro. E agora vai poder impact. No, a parry perfeita, aí já era, cara. Aí já era, um a um. É, velho, bom. Dá pra ver que os dois jogadores devem ter conversado muito sobre essa questão de parry, né. E mostra a importância de você ter um companheiro de treino, cara. Uma e Chris Wong, que são dois companheiros de treino, os dois se enfrentando na final mundial. Mas aí tomou Drive Impact. E agora é Feng Shui. Vamos lá. Usando agora uma rota para poder cancelar no Drive Impact. Pressão muito boa. Interessante aquele cancelamento do InstaT Overhead ali da Judy. E agora tomou um chute forte, não encontrou nada. Agarrão, vantagem muito grande para uma. Muito grande. Olha lá, ele faz o dash. Ele cancelou na magia para ver se o Chris Wong não ia mandar um super. Mas agora sim vem um super. Apesar de que o Payrider, né, cara, ele vai muito longe. Mas eu acho que mesmo assim não ia ser longe o suficiente naquele momento que o Uma fez o cancelamento. Tá. Ok. O Uma vai chegar perto do level 1. Mas aí tem pouquíssima barra de Drive Overhead defendido. E o Chris Wong já até imaginou que a adversária ia defender. Dessa vez ele recuou, né. Mesmo ficando em vantagem. Mesmo sendo positivo ali para ele. E agora neutro. O que é que vai ser? O Uma estava tentando reagir a alguma coisa. Mas aí tomou e agora já era 1x0 para o Chris Wong. É isso. 1x0 então agora para o Chris. E eu só com medo. Ah, já entrou aí. Nerfado, hein, meu amigo. Tá nerfado essa parada, hein, cara. Não foi um nerf legal, cara. Mas não tão absurdo, né. O golpe continua sendo excelente. Mas foi um nerf legal. E agora é bom o terceirinho. Agarrão. Pode ficar positivo. Foi isso mesmo que ele fez. Mais um naquela situação. Chris Wong preso no corner. Tentativa de leitura do Perry. O Chris Wong está um pouco receoso para poder fazer anti-aérea. E aí tentou o Knuckle para poder escapar. Inclusive também tem nerfado essa jogada. Mas o Uma, ele estava muito esperto. Vocês podem reparar uma coisa que em muitas entrevistas, quando vão falar do Uma, chamam ele de Kagame. Porque esse era o Knick antigo. Ele trocou agora para esse Knick de Uma, né. E agora tem combo agora para o Chris Wong. Provavelmente é uma sigla. Mas não sei o significado aí ainda. Vai buscar mais Sand Blast. Soco forte com mais Sand Blast. Buscando alguns parries. E tá no neutro. Olha lá. Uma faz muito isso. Dá a Drive Rush e cancela muito rápido, cara. Isso provavelmente é coisa específica contra o Chris Wong. Porque foi o jogador que eu mais vi ele fazendo isso. Então, eu acho que é algo específico contra o Chris Wong. E aí tem reação. E aí já era. Uma tentou, né. Tentou. Se desse certo, ia ser muito bom. E agora vem um detalhe importante. Quando você começa um round e o Luke tem três barras, cara. Você tem que tomar muito cuidado. Basicamente você já tem metade da vida a menos. Porque aqui, uma entrada que o Chris Wong acertar é metade da vida do que uma vai perder. Nossa. Meu Deus do céu, cara. Ele fez furra para poder parar o Knuckle. Meu sonho é acertar uma parada dessa, velho. Isso aí é preciso. E agora fez um barrier perfeito. Optou pelo agarrão para ganhar a invencibilidade e sair da magia. E agora está lá o combo que eu falei. Vamos ver se vai gastar tudo. Vai gastar Eraser. Fez o level 2. Ele está focado na barra de Drive. Não está querendo necessariamente o dano. Porque ele ainda pode fazer um segundo Eraser. Qualquer coisa, né. E ainda tem uma barra. Agora, assim, uma fez uma punição que muita gente estava errando. Backdash no corner para poder punir o agarrão de fato. Muita gente está acabando com o Cup Error essa play. Mais uma está aí mostrando skill aí. Agora, socão. Pegou chutão. Que isso? Socão de novo. Aí já era 2x0 para o Chris Wong. É isso aí, cara. Luta boa, velho. Luta boa aqui. Vamos ver. 2x0 para o Chris Wong já. Socão pegou. Tem combo. Knuckles. Está lá aqui como pesadíssimo. E agora ele está esperando muito. O Chris Wong está esperando muito um reversal do Uma no A-Cup. Mas não é o que está acontecendo muito. Bom, imagino que também seja coisa de treino. Provavelmente o Uma levantava muito, né, mano. Ali e agora não está fazendo muito isso. Provavelmente é algo nessa pegada. Ele está buscando muitos parrys agora. Mais parry. Bom, forte. Bom combo. Terceirinho. Pegou agora. Reset. E está lá, cara. Bom combo. Bom combo. Soco fraco pegando. Drive impact. De novo. E aí, nossa. O que é isso? Foi setup? Ele foi. Ainda disse, não deu certo. Eraser. E aí, deu errado. E aí, já era. E aí, já era. Está lá uma. Está vivo ainda. Cara, por mais que esteja 2x0 para o Chris Wong, aqui o placar engana, mano. A partida está muito boa. A partida está muito boa. Aqui é aqueles momentos que o placar engana. Ok. Mais agarrão. Mais um agora. O Chris Wong contestou. Prova. E assim, o Uma tomou a jogada. Nossa, o Uma errou feio agora. Eu acho que o Uma está tentando... Nossa, olha lá. Era isso que o Chris Wong estava beitando há um tempão, velho. Mas eu não consegui terminar o raciocínio até agora, porque os caras estão muito na loucura, velho. Olha lá. Vamos ver. Soco médio. Soco fraco. O que eu ia comentar é que o Uma está apertando o botão muito lento, mesmo que eu não positivo. E aí, por isso que o Chris Wong ganhou aqui a situação. Mas está lá. Drive Impact Reset Point agora para o Chris Wong. Caraca, mano. Já está no Reset Point aqui e os dois cheios de barras, velho. Esse round pode acabar muito rápido ou não. O Overhead fica em vantagem. Delay Tech para o Chris Wong. Mesmo sendo mais arriscado, ele fez essa jogada. Como eu falo, quando você tem um duelo entre dois jogadores que treinam muito juntos, é muito normal acontecer algumas leituras assim, porque eles se conhecem bastante. E olha lá. Drive Rush para antes da hora. Cara, o Uma tentando fazer o parry. Chris Wong também mostrando que tem muito conhecimento do adversário. E está lá. Nossa, vai para o level 1. Ótima jogada. Conseguiu parar bem. Acredito que ele fez o level 1 para não gastar bala de Drive. Tentou punir. Deu tudo errado, meu amigo. Deu tudo errado. Chris Wong errou. Errou a punição. E aí, agora o Chris Wong acerta e vai para o Razer. Vamos ter burnout, meu amigo. Olha lá. Pou. Nossa, mas esse socão é muito doido, velho. Está lá. Ok. Soco médio. Pegou um counter hit. Não confiou em nada. Chutão. Socão. Magia. Magia. E aí, uma. Uma hora tem que dar uma decisão, hein. Apesar de que o Chris Wong não parece querer ir para o Drive Impact. Foi para o agarrão. Está lá. 3x0. Resetada a tabela. É isso aí, cara. Resetada a tabela por 3x0. E eu repito. O placar engana, cara. Aquele 3x0, para mim, enganou total. O Uma jogou muito bem. Ele estava muito vivo nas partidas, tá ligado? Então, na minha opinião, é que lá engana pesado. E olha lá. Uma. Ele fez a magia de Orsard. Deu o parry. Ele podia se movimentar, mas ele optou por não atacar de uma vez. E é isso, furra. Cara, o Uma, ele ofensivamente, ele é muito bom, tá ligado? Ele é muito eficiente. E a defesa dele também é bem, bem forte, assim, sabe? Ele é um jogador, assim como o Chris Wong. São dois jogadores que eu acho bem completos. E sabe o que é interessante? Porque o personagem do Chris Wong faz mais sentido isso. Mas o do Uma, nem tanto, né? Cara, a Juri não é um personagem tão versátil. O negócio dela é mais ofensiva mesmo. Mas eu gosto da forma como o Uma, ele ataca. Como ele trata o neutro. E o do Chris Wong também. São dois jogadores que mostram muito porque eles são parceiros de treino, tá ligado? São dois gameplays, assim, que eu acho muito bonito de assistir, assim. E tá lá, mais cancelamento pro furra. Ó, o Uma, ele ficou negativo, mas ele apertou o botão e imaginou que o Chris Wong ia tentar um avanço. E ele, inclusive, tinha tentado um avanço antes. Tá lá, vai usando a magia pra zonear. Troca de lado, soco fraco, pegou, knuckle. E soco médio pegando. Cara, é incrível como a gente tá tendo muitos jogadores fora de Taiwan, de Hong Kong, da China também. Essa região toda próximo da China, né? Esses países todos próximos da China ali, cara. A Coreia do Sul também vem trazendo cada vez mais jogadores fortes aí. Porque antes era, bom, basicamente... Tinha galera de outros fight games, claro, tipo, no KOF. Mas era basicamente Phil Trish Punk. Agora não, agora tá aparecendo cada vez mais players aí, né, mano? A gente teve no Street Fighter V o Enel, o Verloren, que inclusive não vi ele jogar nada no Street Fighter V 6. Não vi nada dele no jogo. Talvez ele não tenha gostado de curtir do jogo, né? Mas o Enel, o Verloren, temos o Lasher. Então, isso é muito interessante, como esses países vão trazendo cada vez mais jogadores aí. Tudo nessa região mais próxima ali da China. E, cara, é legal, velho. Isso é uma coisa que eu acho bem legal. Aí tá lá, vai fazendo furra no Overdrive. Tentou o H1, mas aí tentou fazer o H1 antes da magia bater. Só que a magia bateu primeiro aí, não deu certo. Ali é a play dele. Carro perfeito, tentou interromper, mas não deu certo. E agora tem Critical Art. Chris Wong, se ele entrar, ele mata. Se uma confirmar, ele também mata. Quem acertar, finaliza. Quem confirmar, finaliza, na verdade. Isso é a franacoeta. Quem confirmar, finaliza. E agora, agarrão, não tem nada de vida. Nossa, ele tentou o Perry. Eu acho que se ele tomasse o H1, ainda assim, ele ia ficar com menos vida. Então, não tinha nem muito o que fazer. Ele provavelmente me ajudou o Chris Wong a atacar. Ali eu acho que não tinha nem o que fazer, não, cara. Se ele tentasse dar o terceirinho, o adversário defendesse também. Ele ia perder. Então, é decisões. Momento de decisões. Cara, o Chris Wong tá aceitando muito pulo do UMA. E ele é muito bom. Assim, não um dos melhores. Mas o Chris Wong, ele é bom de chores, cara. Tá longe de ser um dos melhores, pra falar a verdade, né? Deixa muitos passarem, sim. Mas é como se ele fosse ruim, assim, de fato. Olha esse combo. Esse é Marvel Combos, meus amigos. Marvel Combos. Soco o Mad, pegou o adversário na pulo. Eu gosto muito de ver isso aí. Como que o UMA acompanha o pulo do oponente com os golpes no chão ainda. E agora o Chris Wong, pô, ficou extremamente ferido, cara. Extremamente ferido. Chris Wong tentou uma punição em trip guard, mas ele acabou não encontrando nada. E agora tem drive rush com o Hão. Vambora, Chris Wong. Se quiser virar o jogo, tem que abrir a guarda do adversário, mano. Ó, ele tentou. Ele tentou. Um if punch. Mas ele não conseguiu pegar mais uma vez. Knuckle carregada é positivo. Por isso que o UMA dessa vez responde com o Eversal. E agora buscando per... Nossa, que play, hein, meu amigo. Que jogada do UMA agora. Cara, aquela jogada foi linda. Ele fez o drive rush, encurtou a tela e usou o Tensen in Overdrive que fica 100% invencível. Então ele consegue passar das magias também. Isso é uma coisa interessante. O Shoryuken, por exemplo, no geral, né, cara, com Overdrive que fica 100% invencível. Ele é mais invencível, por exemplo, que o Super Nível 1. A maioria do Super Nível 1 não tem, acho que nenhum Super Nível 1 tem invencidade da magia, por exemplo, né. Então acaba que ele escapa também. Agora sim o Chris Wong conseguiu a punição que ele queria. Olha o tamanho do dano. Essa é a punição que ele tenta muitas vezes quando o adversário pula. E ele espera o cara cair pra dar soco fraco. É essa a punição que ele tava querendo esse tempo todo. E agora vai ter o Level 1, tá lá, vai ganhando. Então agora é sound. Cara, que lutaço, mano. Que lutaço. E agora dá pra ver uma postura mais ofensiva por parte do Chris Wong. Porque ele viu que o adversário tinha resetado. E ele tá vendo que esse jogo mais ofensivo tá dando certo. Mas o irmão esperou muito bem agora, cara. Reposicionamento. E agora a ativação de Feng Shui. Vamos ver, ele vai atacar direto. Ele esperou um pouco. E o Chris Wong acompanhou bem. Tá lá, tem combo agora. Beleza, tá no corner. Mais pressão, muitos cancelamentos. Esses cancelamentos da Judy, eles são bons. Porque ele ataca a barra de drive do oponente. Então o Chris Wong não pode ficar defendendo muito. Mas não tem o que fazer. Quando começa a linha de cancelamentos, ele tem que ficar atento, né, cara. Ele não tem muito o que fazer ali nessas situações. Então, uma hora, uma acaba parando justamente pra poder resetar essa pressão. E aí o Chris Wong tem que tomar uma decisão do que ele vai fazer. Vai dar reverso? Vai tentar dar short antes, quando ele parou ali, né, o reset? Isso é outra coisa que eu também gosto bastante do jogo do Uma, né, cara. É justamente essas pausas que ele faz na ativação do Level 2. E agora mais sandblast. Pressão, conseguiu o countage que ele queria e já era um a um desses rounds aqui agora. E o Chris Wong vai pra aquela situação de novo. Ele tem um Level 3, ou seja, uma a qualquer momento pode perder metade da vida dele. E isso é outra coisa que o Uma tá fazendo. Quando ele vê o Level 3 do adversário, ele toma mais cuidado ali justamente pra não ter uma abertura. Mas aí agora teve a abertura. Vamos ver se vai optar pelo Level 3? Eu acho que não, hein, cara. É, dessa vez ele não optou porque ele já ganhou o corner. Ele já tem uma vantagem boa apenas por já ter colocado o adversário no canto da tela. Soco médio, Knuckle fraco, carregado, não entendi. Foi nada ali do Chris Wong, acho que foi mais um eu de comando. Beleza, mais agarrões. Olha lá, olha lá, olha lá, olha a bait, olha a bait, olha a bait. É, baitado. Essa bait uma já mostrou lá atrás. Então, essa era a intenção dele, tá ligado? Tipo assim, ele pronto, a gente já tinha feito isso aqui várias vezes no treino ali, avançando. E o Chris Wong punindo com o Pele Rider, que é o Level 3 do Luke. E agora ele mostrou porque que ele fez essa play. Tá lá. O Chris Wong perdeu muita coisa, cara. Ele perdeu barra de drive, ele perdeu barra de super, ele perdeu barra de vida. Tá no canto da tela. Cara, quatro coisas horríveis aconteceram com o Chris Wong agora. Mas ele teve oportunidade, mas tava fora da distância. Não foi oportunidade não, foi beitado de novo. Duas partidas, então agora para o Uma. É, vamos lá, 2x0 para o Uma. Que que é isso, cara? Que que é isso? O jogo tá aqui, assim, como eu falei, assim, no placar o jogo tá mudando, realmente. Mas é o que eu falei, as partidas estavam disputadas. Aquele 3x0 enganou muito, tá ligado? Tava disputada as metas, o Uma tava muito vivo no jogo. E agora colocou o Burnout que queria. E, nossa, cara, que exército importante. Ganhou a barra que precisava. Uma tava sem buy, tava em situação de checkmate. Mas o Chris Wong, pra você executar o checkmate, você tem que ter um ataque na hora. E, nossa, que cancelamento. Que que é isso, meu amigo? Que play. Cara, era pra tá horrível pro Uma. Agora é checkmate. Cancelou. Nossa. Eu acho que o Uma... Uma não é de... Eu nem acho, eu tenho certeza. Uma ganhou a barra de drive a tempo. Mas, ainda assim, não importa. Ele finalizou agora na sequência. Mas, nesse dry impact, você pode ver. Não deu atordoamento. Porque o Uma aí copilou a barra de drive. Mas, ele não tava confiante ali. Ele tinha que ficar spamando o dry impact também, em sequência, tá ligado? Seria a única salvação dele. Mas, é isso. Acontece. E, tá lá. Aqui a tua rasteira. Ativa de punição. Não controlou nada. O Uma aí tá espaçando muito bem. Complicando pro Chris Wong fazer punições. Isso dá pra ver desde aquela hora do reversal, por exemplo. E, agora, bom avanço. Agarrão. Cara, o Chris Wong agora tá bem no jogo. Vamos ver aí, o Chris Wong. Vai manter distância? Vai ser neutro ou vai ser ataque? Ou vai ser tudo? Agarrão pra ele. Paris. Olha lá. Drive rush. Fua. Mas, agora foi muito perto. Agora vai morrer. É. Dessa vez, ele fez totalmente errado. É, assim, com certeza, ele tinha um plano por trás. Mas, dessa vez, não deu certo. E, tá lá. Tentou um soco forte. Aí, foi punido também. Isso é um soco da Judy, por sinal. Porque a Judy é o de Taekwondo, né? Então, por causa disso, os comandos de soco dela também são chutes e tal. Isso é bem normal. Muitos personagens são assim, né? O Edge também, por exemplo, que foi lançado. Os botões de chute dele é um soco, né? Porque ele é boxeador. Agora, 5% boxer, né, cara? Porque no Street Fighter 5, ele também já era. Mas, ainda assim, tinha alguns chutes ali. Agora é 100% box. Aí, tá lá. Tá, Feng Shui ativado. O Chris Wong pode entrar em situação de checkmate. O Chris Wong tem pouquíssima... Tá no início da barra de burnout. Na verdade, é isso que eu queria dizer. Tá no início da barra de burnout. Ou seja, já era. Já era game over. Meu amigo, aqui é só matar, cara. Se não dropar, se não dropar, tá lá, cara. Uma de 6 mil dólares pra 1 milhão de dólares. O primeiro milionário da FGC. Uma, então, é o grande campeão mundial de Street Fighter. Tá lá, mano. Olha essa comemoração incrível. O cara ficou milionário. Olha a comemoração. Comemoração incrível do novo milionário. Putz, grila, cara. É isso. Tá lá. Uma é o grampeão. Então, dá pra o Cup. É isso, meu amigo. Aquela comemoração incrível, né, velho? Que a galera tava comentando muito. O Cup ganhou 1 milhão de dólares. O cara ganhou mais que o Daigo ganhou na carreira. Que o Tokido, com todos os mundiais, ganhou na carreira. Mais do que todas as Evos e os campeonatos com o Arslan Ash ganhou. Talvez o Arslan Ash tenha ganhado muito mais ali se contar os patrocínios. Porque tem os patrocínios absurdos. Mas acho que chega a 1 milhão, não. Mesmo assim. Ele ganhou mais do que o Sonic Fox. Que ganhou uns 10 mundiais quase. Aí, né, cara. Mais do que o Sonic Fox ganhou de premiação até hoje. E ele se torna, então, o jogador com a maior premiação da história dos jogos de luta. Galera, acredite se quiser, mano. Neste campeonato ele ganhou mais do que esses jogadores ganharam na carreira inteira. Então, o 1 é o primeiro jogador a atingir 1 milhão de dólares em campeonatos. Claro, beleza. Eu estou excluindo aqui patrocínios. Porque o Arslan Ash tem uns patrocínios absurdos. Não duvido que o Arslan Ash ganhe muito. Apesar de que 1 milhão eu acho que isso é bem difícil. Mas ainda assim, é uma premiação absurda. O Sonic Fox também está muito perto de 1 milhão. Então, talvez, em patrocínios ele tenha ganho. Mas, em premiação, ele realmente é o primeiro. E a comemoração dele foi isso. Ele foi lá e mandou isso aí. É nóis, cara. Fenomenal, velho. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mano, não esquece de me seguir nas redes sociais, beleza? Para você poder continuar acompanhando o meu trabalho. Não esquece também de deixar aquele like que é extremamente importante, beleza? Então, é isso. Eu te vejo no próximo vídeo aqui no nosso canal. Eu te vejo no próximo vídeo.